Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Minuto bíblico, Isaías 65, 17 a 19. Eu penso ter avaliado todas as versões evangélicas que eu tenho. Não tenho todas ainda, mas todas que eu tenho eu avaliei. O resultado foi nota zero para todas, exceto quatro. Um bom número. Três que são traduções não do hebraico diretamente, mas de traduções do hebraico em língua inglesa. A nova versão transformadora, a NVI, e a King James atualizada. A King James levou zero, mas a atualizada corrigiu a bobagem da King James clássica. E a tradução brasileira também levou nota dez. Foram três notas dez, uma oito e meio, e o resto tudo zero. Agora eu passo a avaliar as híbridas, aquelas que são metade judaica, metade católicas, as que são dos testemunhas de Jeová, e as traduções judaicas. Começo pela Bíblia judaica completa da editora Vida. Ela é assinada por David H. Stern, editora Vida. Vamos ver como se sai a Bíblia judaica completa. Vou ler. Por isso, vejam, crio novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, elas não mais virão à mente. Já disse, há duas Bíblias já avaliadas que metem isso de à mente aqui, isso não é uma tradução. No hebraico está, não subirão ao coração. O sujeito está dizendo que, quando o judeu está dizendo subir ao coração, ele está querendo dizer subir à mente. Não. O judeu não sabe que o cérebro é sede da mente. Quando ele se emociona, é o coração que bate. Não acontece nada na cachola dele. Então, os antigos achavam que o coração era a sede dos sentimentos, da lembrança, do amor, etc. Por isso, o coração e não o cérebro é o símbolo do amor. Quando o tradutor, em vez de traduzir isso, em vez de dizer o que o autor está dizendo, corrige o autor, isso não é tradução. Então, isso aqui não é tradução. É um engano para o leitor. O leitor vai achar que o autor da Bíblia sabia que a lembrança está na mente. Não, o autor não sabe. O tradutor está enganando você. Então, já começa ruim. Duas versões avaliadas até aqui cometeram esta tonteria. Na verdade, três, porque aqui o James é atualizada. Então, fiquem felizes e alegrem-se para sempre com o que crio. Vejam, faço de Jerusalém uma alegria. Vejam só, está errado isso aqui, nota zero. Mas vejam, ele vai botar Yerushalayim. Nem tem o Layem no hebraico, é Yerushalayim. Ele é capaz de ter o fetiche de escrever Yerushalayim. Mas traduz errado. Ele coa a bactéria no vestígio de fezes do fiofó da outra bactéria. Mas deixa passar uma baleia azul. Porque no hebraico, Bíblia judaica completa, no hebraico, Ani, vore, et Yerushalam. Yerushalam, objeto direto. Então, eu não faço de Jerusalém uma alegria. Eis que eu crio Jerusalém. Nem é faço. O sujeito pegou o verbo bará e transformou em faço. Não é tradutor. Eis que eu crio Jerusalém. A alegria. O texto começa dizendo. Fiquem felizes, alegrem-se. Eu crio Jerusalém. A alegria. Esse tradutor aqui. E uma unha encravada. É a mesma coisa. Nota zero. Nota zero com força. O sentido é muito simples. Jerusalém havia sido destruída. Os babilônicos destruíram Jerusalém. Jerusalém precisa ser reconstruída. O Salmo 102, por exemplo, argumenta isso. Oh, Yavé, Jerusalém está destruída. Tira o seu traseiro aí do trono. Vem trabalhar aqui. Reconstrói Jerusalém. Aí o salmista dá três argumentos para Yavé reconstruir Jerusalém. Verbo banar. Que o senhor reconstruiu. O seu nome vai ser glorificado. Hoje estão rindo. Olha lá, Yavé. Destruíram a casa dele. É um sem terra. Virou um apiru. Não tem mais casa. Que é, que é, que é, que é, que é. Deus mané. E é mesmo. Um Deus sem país. É um Deus mané. Deixa de ser mané, Yavé. Vem construir sua casa que o seu nome vai ser glorificado. Além disso, o teu povo está aí na Babilônia. Tudo choroso. Querendo voltar para casa. Constrói Jerusalém que o teu povo volta para casa. Então, constrói Jerusalém e o povo criado, o verbo bará, o povo criado vai louvar teu nome. Então, Jerusalém está destruída e tem gente querendo que Jerusalém seja reconstruída. No mito, isso significa que Yavé tem que criar Jerusalém. Na vida real, os deuses não existem nem fazem nada. Nada. Os deuses não existem e não fazem absolutamente nada. Nem para o bem, nem para o mal. É tudo mito. Na vida real, o trabalhador vai ter que botar pedra em cima de pedra em cima de pedra e construir Jerusalém. É o trabalhador. Aí o rei vai dizer, eu construí esta cidade. Construiu meus ovos. Quem construiu foi o trabalhador. Mas aí o rei vai dizer, eu construí Jerusalém, Zorobabel, olha a minha obra. E aí o espedreiro lá, sua obra, os colarinho, os calos na minha mão aqui, seu tratante dos infernos. Mas aí quando o rei disser, veja a minha obra, eles vão fazer isso usando o mito. Yavé criou novo céu e nova terra. Porque céu e terra na Bíblia, o seu pastor não sabe nada, o seu teólogo de cabeceira é uma tanajura sem cabeça, não é planeta Terra, nem o dos crentes, nem o dos terraplanistas. É só Judá, só o mundo do próprio Deus. O Deus do Egito cria o Egito, o Deus da Babilônia cria a Babilônia, o Deus da Grécia cria a Grécia, o Deus nacional. Porque cada Deus tinha uma função. Então, Deus criador em cada povo só tem um. Um peregrino veio aqui me dar uma carteirada. Descartes argumentava com lógica que só pode haver um único Deus criador. Depois que você inventa o lixo, o câncer, a estupidez e imbecilidade do monoteísmo. Mas antes, quando não havia estupidez, imbecilidade e tonteria, era politeísmo, cada nação tinha o seu panteão, só podia ter um Deus criador, porque o Deus criador é o Deus nacional. Criação não é um tema popular, não é para folclore, é um tema político, é o modo teológico da coroa do faraó, do imperador, legitimarem o seu estátua. Eu sou responsável pela nação, eu construo a nação, Deus criou a nação. Qual Deus? O Deus criador. Então, o rei diz, eu criei, e a vé, eu construí, e a vé criou. E a vé não criou coisa nenhuma, o rei não construiu coisa nenhuma, quem construiu foi o trabalhador. Tudo que o trabalhador faz, alguém se apropria e diz que foi alguém que fez quando é o trabalhador. Tira o trabalhador e acabou, não existe mais nada. Mas hoje está na moda dizer que não existe mais trabalhador, agora são colaboradores. Colaboradores que podem ser demitidos com o pé no traseiro a qualquer momento, mas é colaborador. Mas é interessante que o colaborador não viaja para a Disneylândia, só o boiadeiro dos colaboradores. Mas deixa eu voltar para o assunto. Então, Jerusalém tem que ser reconstruído, céu e terra, que é o ecúmeno de Jerusalém, vai ser criado de novo. Por isso, o texto está dizendo que vão criar novo céu, porque esse céu que está aí é outro, nova Terra. Por quê? O planeta Terra é outro? Não é planeta Terra, não, Jacu. Jacu roxo. É só Judá, só Jerusalém. Então, o texto começa, se você tem dois par de, dois não, um par de olhos e consegue enxergar bem, ele começa a dizer, eis que eu vou criar céu novo e terra nova. pronto, você já sabe, vai criar Jerusalém, porque céu novo e terra nova só pode ser Jerusalém. Ele é o Deus de Jerusalém, vai criar o quê? O Egito? A Babilônia? Ah, vai dizer, está na Jura? Está na Jura capada? Eu vou criar céu novo e nova Terra. Pronto, o judeu já sabe o que vem aí. Os tontim de Jesus é que não vão saber nada, porque não sabem nada de Bíblia. Sabe teologia, mal e porcamente, a gente enfia teologia na Bíblia e até na tradução. Olha isso aqui, isso aqui é bobagem, é tonteria. Faz o sujeito achar que a memória está na mente quando ele achava que estava no coração e agora diz que não, não vai criar Jerusalém, não. Como é que a bobagem aqui escreveu? Faço de Jerusalém, nem o verbo bará ele botou, não. O verbo bará é criar do nada, não vou botar o verbo bará, que está mal usado. Nota zero. Nota zero. No texto hebraico, eu crio novos céus e nova terra. Alegrem-se, eu crio Jerusalém, alegria. E o povo dela, felicidade. Chega a ser emocionante, quando você compreende como as coisas funcionavam, o que as pessoas estavam querendo dizer quando diziam as coisas. Lá em Gênesis 1, quando Deus começou a criar os céus e a terra, e você, seu pastor, seu teólogo preferido, aquele exegeta, capirroto, imaginam que é o planeta Terra, a gente senta e chora. O que me faz pensar que o céu, se existe, é um lugar de pandegos. Deve ser muito divertido no céu, porque funciona assim. Deus escreve com o dedo na tábua de pedra. Aí depois vem um monte de tradutor, traduz tudo errado. Aí vem os pastores, inspirados pelo Espírito Santo, todos montados na inerrância e nos seus ternos de 10 mil e carros de 300. Leem as traduções erradas e pregam errado, jurando por Deus, a mãe mortinha atrás da porta, que Deus fala pela boca daqueles jumentos de balaão. e o céu fica como? Não, o céu não fica parado. Maria faz pipoca, Madalena vai comprar Coca-Cola, os meninos arrumam a sala, limpam tudo, os meninos são os anjos. Deus chama a rapaziada, vocês são comédia, rapaziada, vamos rir. Aí o pastor abre a boca, e o tradutor traduz, é diversão. Porque ou não existe nada disso, é tudo enrolação como essas traduções porcas que nos vendem, ou o céu é uma sessão comédia, deve ser divertido. Começo até a querer ir para o céu, que vai ser muito divertido, ver todos os pastores num telão de plasma ectoplasmático, falando estrumidade, a partir de Bíblias estrumosas. Deus se diverte. Estou começando a querer me divertir também, porque a alternativa é triste, não existe nada, é mito, é circo, e nós só somos feitos de otários e mais nada. Se você gostou, pesado, né? Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E para que nenhuma cavalgadura de anjo venha dizer que eu critico, mas não faço, dê uma visitinha em www.nossabiblia.com www.nossabiblialivre.com e veja eu fazer. Estou traduzindo a Bíblia e, na minha opinião, como se deve traduzir. Vá lá e avalie. Leia a tradução, você pode ouvir a leitura da tradução também aqui na playlist O Necromante Lê a nossa Bíblia Livre. Eu traduzo lá ao pé da letra não essa mequetrefici a coisa de energúmeno que está aqui. A tradução do que está escrito ao pé da letra o que está escrito esteja o que estiver escrito do jeito que está escrito. E depois você pode ouvir a leitura aqui no canal. Se você achar que tem café nesse bule compre um quilo. No final de cada página tem um logotipo da Apoia-se. Você clica ali e vai na plataforma. É uma plataforma de financiamento coletivo. Eu não vou permitir que instituições de qualquer natureza financiem o meu projeto. Não vão dar pitaco no meu projeto. Então meu único caminho é abrir financiamento para a população que queira finalmente uma tradução livre, literal, ao pé da letra sem compromissos com religião, doutrina, tradição, ideologia, instituição, o diabo que for. Avalie se você julgar que sou digno de sua confiança e olha que eu não estou pedindo a sua confiança antes de você olhar. Leia o texto e avalie. Então se o que eu estou produzindo justificar a sua confiança torne-se um apoiador do meu trabalho. Muito obrigado. Bíblia judaica completa Isaías 65, 18 Não me faça pegar nojo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.